Armas e drogas foram apreendidas hoje na região do Barreiro, em Bergar. Três pessoas acabaram detidas. Os materiais foram encontrados depois de uma denúncia anônima. De acordo com a PM, as armas e a droga estavam escondidas em uma casa, na Vila Esperança, região do Barreiro. Material dentro de porão, tinha material no soto, na casa, tinha material guardado, escondido dentro de colchão, em mais diversos lugares. Além da submetralhadora calibre 380, os militares apreenderam uma pistola 7,65, cerca de 6 quilos de maconha, porções já embaladas da mesma droga e quase 1.200 reais em dinheiro. Três pessoas foram detidas no local. Rodrigo Fontes, de 19 anos, o dono da casa, e dois menores, um de 17 e uma garota de 15 anos. Rodrigo e o adolescente já têm passagens pela polícia. Para a gente é motivo de muita alegria conseguir apreender esse tipo de armamento. Em uma possível situação de enfrentamento, colocaria a vida dos militares em maior risco.